Hábitos estoicos para uma vida mais feliz O estoicismo, uma filosofia que remonta à Grécia Antiga, oferece um caminho sólido para alcançar a felicidade e a serenidade em meio às adversidades da vida. Incorporar os hábitos estoicos no seu cotidiano pode transformar sua maneira de lidar com desafios, promovendo resiliência, gratidão e um profundo bem-estar. Hum, cultivar a virtude Os estoicos acreditavam que a virtude era o único bem verdadeiro e a chave para uma vida feliz. Cultivar as virtudes estoicas pode guiar suas ações e decisões. Sabedoria Esforce-se para buscar o conhecimento e a compreensão. Questione suas crenças, esteja sempre disposto a aprender e procure a verdade em todas as situações. A sabedoria ajuda a tomar decisões mais ponderadas e a viver de acordo com a razão. Coragem Enfrente seus medos e desafios com determinação. A coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Use a coragem para superar obstáculos e continuar avançando em direção aos seus objetivos. Justiça Haja com integridade e equidade em todas as suas interações. Trate os outros com respeito e busque sempre fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias. A justiça fortalece a confiança e os relacionamentos saudáveis. Temperança Modere seus desejos e paixões, buscando equilíbrio em todas as coisas. A temperança é a chave para evitar os excessos e viver de maneira equilibrada, focando no que realmente importa. 2. Aceitar o que não se pode mudar Uma das lições centrais do estoicismo é a distinção entre o que está e o que não está sob nosso controle. Esse entendimento é crucial para viver com serenidade. O círculo de preocupação Faça uma lista de preocupações e categorize-as entre aquelas que estão sob seu controle e aquelas que não estão. Concentre sua energia naquilo que você pode mudar. E a aprenda a aceitar o que está além do seu alcance. Visualização negativa Premeditatil Malorum regularmente Imagine o pior cenário possível para as situações que te preocupam. Ao se preparar mentalmente para o pior, você reduz a ansiedade e aumenta sua resiliência emocional. 3. Viver o presente Os estoicos valorizavam a vida no presente, argumentando que o agora é o único momento que realmente possuímos. Mindfulness Pratique a atenção plena, focando no momento presente sem se perder em pensamentos sobre o passado ou futuro. Observe seus pensamentos e emoções sem julgá-los, permitindo-se viver com mais consciência e clareza. Gratidão Cultive um hábito diário de gratidão, reconhecendo e apreciando as pequenas coisas boas em sua vida. Isso ajuda a fortalecer uma mentalidade positiva e a reduzir o desejo por coisas que estão fora do seu controle. 4. Desenvolver a resiliência A resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente de dificuldades. No estoicismo, isso é visto como uma habilidade essencial para uma vida equilibrada. Resiliência Encare os desafios como oportunidades de crescimento. Cada obstáculo superado fortalece sua capacidade de enfrentar futuros desafios com mais confiança. Adaptabilidade Aprenda a ser flexível e a se ajustar às mudanças inesperadas. A adaptabilidade é crucial para navegar pelas incertezas da vida sem se deixar abalar. 5. Cultivar relacionamentos saudáveis Os estoicos acreditavam na importância das relações humanas para uma vida plena. Empatia Desenvolva a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros. Colocar-se no lugar dos outros melhora a compreensão mútua e fortalece os vínculos interpessoais. Comunicação assertiva Expresse seus pensamentos e sentimentos de maneira clara e respeitosa. A comunicação assertiva evita mal-entendidos e conflitos desnecessários, promovendo relacionamentos mais saudáveis. 6. Buscar a simplicidade O estoicismo defende uma vida simples, focada no essencial. Minimalismo Livre-se do excesso e concentre-se no que é realmente importante. Menos é mais, e ao simplificar sua vida, você cria espaço para o que realmente importa. Satisfação Aprenda a apreciar as pequenas coisas da vida. A verdadeira felicidade está na satisfação com o que se tem, não no desejo constante por mais. 7. Aprender com os outros A sabedoria pode ser encontrada ao redor de nós, especialmente nos outros. Mente aberta Esteja disposto a aprender com as experiências e perspectivas dos outros. Uma mente aberta enriquece seu entendimento e expande suas próprias perspectivas. Mentores Procure orientação de pessoas que admira. Mentores podem fornecer insights valiosos e ajudá-lo a crescer tanto pessoal quanto profissionalmente. 8. Autoconhecimento Conhecer a si mesmo é fundamental para uma vida de virtude e equilíbrio. Reflexão Dedique tempo para refletir sobre suas ações, pensamentos e sentimentos. A reflexão permite identificar áreas de crescimento e fortalece o compromisso com a melhoria contínua. Jornalim Mantenha um diário onde você possa registrar seus progressos, desafios e pensamentos. O jornalim é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. 9. Conexão com a natureza Os estoicos valorizavam a harmonia com a natureza, vendo-a como um reflexo da ordem e racionalidade do universo. Paz interior, passe tempo na natureza para encontrar paz e tranquilidade. A conexão com a natureza ajuda a restabelecer o equilíbrio mental e a lembrar o nosso lugar no mundo. 10. Prática constante da virtude O estoicismo não é apenas uma filosofia para ser estudada, mas vivida. Ação Coloque os princípios estoicos em prática diariamente. A verdadeira transformação ocorre quando você alinha suas ações com suas convicções estoicas. Recursos adicionais Leituras Explore as obras dos grandes filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Suas lições são atemporais e oferecem um guia para a vida. Grupos de estudo Junte-se a grupos de estudo para discutir ideias e compartilhar insights com outros praticantes de estoicismo. A comunidade pode ser uma fonte de apoio e inspiração. Aplicativos Utilize aplicativos de meditação e mindfulness para complementar sua prática estoica. Esses recursos podem ajudar a manter a disciplina e a desenvolver novas habilidades. Conclusão A jornada estoica é contínua e requer paciência e perseverança. Incorporar esses hábitos em sua vida pode ajudá-lo a enfrentar os desafios com mais resiliência e serenidade, encontrando uma felicidade duradoura baseada em virtude e sabedoria. Lembre-se de que cada pequeno progresso é um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal. E se puder, compartilhe o vídeo com seus amigos para espalhar a sabedoria estoica. Segue sugestões de vídeos para continuar assistindo no canal. E se inscreva no canal.